Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Quer aprender a fazer o melhor bolo de fubá, simples e fofinho? Então fica comigo até o final do vídeo pra você não perder nada! Lembrando que esse bolo tem gosto de bolo de vovó, gente! Muito fácil e rápido! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra sempre que subir uma receitinha nova, chegar em primeira mão a você! Já falei demais, bora pros ingredientes! Bora lá! Pessoal, então para a nossa massa do bolo de fubá, eu vou usar 3 ovos, meia xícara de óleo de soja, uma xícara de açúcar, tô usando o refinado, mas você pode usar o que você tiver em casa! Vamos mexer aqui, ó! Pessoal, esse bolo não precisa de liquidificador nem de batedeira, tá? Esse bolo de fubá é muito simples! Pessoal, esse bolo de fubá é aquele bolo de fubá que fica bem fofinho, viu? Agora vamos adicionar uma xícara de leite Uma xícara de fubá Uma xícara de farinha de trigo Pessoal, esse bolo aqui fica igualzinho o bolo da vovó, hein? Façam que vocês vão amar! Lembrando que é muito fácil e muito rápido! Agora vamos adicionar uma colher de fermento em pó Vamos mexer rapidinho Pessoal, olha! Aqui eu untei com manteiga e passei açúcar, tá bom? Olha! Passei açúcar em volta pra deixar crocantinho o nosso bolo Vamos adicionar aqui Lembrando que meu forno já está pré-aquecido 180 graus, tá bom? Pessoal, agora eu vou levar o meu bolo caseiro Pro meu forno de 30 minutos a 40 minutos, tá bom? Até dourar, faça o teste do palitinho Saiu limpinho, tá pronto Bora lá pro forno Gente, o melhor bolo de fubá Simples e fofinho saiu do forno Agora eu vou desenformar ele Ele tá bem quente, tá bom? Como o açúcar aqui deu uma cristalizadinha A gente vai passar a raquinha, tá bom? Pra desgrudar ele Pessoal, chegou a melhor hora Tá quentinho, é assim que eu quero Que eu vou passar uma manteiguinha Com aquele cafezinho, gente Lembrando, pessoal, que essa receita de bolo de fubá É a mais fácil que você vai achar Você não vai achar mais fácil que esse, hein? Olha só, gente Olha isso Olha Super fofinho, gente Eu vou cortar aqui no meio Que eu vou passar manteiga Que ele tá quentinho, gente Olha aqui, pessoal Com aquela manteiguinha Aquele cafezinho Olha, Diego Eu quero experimentar Olha aqui, gente Olha a maciez desse bolo Olha Olha só Nossa, fica maravilhoso Deixa eu cortar um pedacinho menor Que tá quente Hum, hum Servidos Dá licença, pessoal Hum Pelo amor de Deus Muito bom Hum Eu não sou muito fã do café Vou tomar um cappuccino Já vou preparar o meu Hum É, lembrando Quem quiser fazer essa receita do cappuccino Vamos deixar no card aí, gente Hum Receitinha aqui do canal também Bem lembrado Gente, não dá vontade de parar de comer esse bolo Tão fofinho Filma aqui, Diego Pra ele dizer Olha aqui, gente Olha isso Eu não passei manteiga Olha aqui o garrafo Olha Mas sim E é muito, muito fácil Hum Gente, eu vou ficando por aqui O meu bolinho aqui de fubá Dá licença Fica com os próximos vídeos que vão vir Tchau Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho